o curte o real ver o papo se cobrou a chave para tentar você tem a mano eu tô quebrado eu não vou gastar dinheiro por isso eu tô com 27 mil 28 mil aí eu tô da racha uma chave então dá 10 para casa não arrastou o valor do carro aí eu vou passar daí vamos lá vamos lá achando eu tive eu vou ter achado não tem problema não basta o número pode anotar é 9158 fala de novo 69158 4 que não coloque o adiador lá nos caras mas eu acho que não tá no a cara tô achando que tá no banco de dinheiro velho só 1215 quando eu aceito a nossa mandou isso não só faz a transferência aí pelo celular quer dizer eu te faço então transferência de 10 mil aí você só paga 20 mil para o cara aí pega chave entendeu é bom naquele super avista parada ainda aquela hora que eu vim correndo a polícia chegou no tempo que eu errei eu não sabia que ia apoiar o erro entendeu porque que eu ri fiquei vamos pegar a chave primeiro vamos pegar vamos pegar primeiro eita vamos ver vamos ver quero ver vou chegar lá deixa eu chegar lá que eu sou forte então o cara de chegar ali calma vambora seu polícia amor creatina na veia creatina na veia proteína crema de viana eu tô puro eu tô puto eu tô puto vamo lá gente todo mundo malhando aí eu tô puto eu tô puro cara creatina na veia rapaz tudo bem seu estilo se liga no meu amor que seu polícia se liga no meu amor e olha só como eu sou lento agora só não vai ter jeito cara os cara fazem média aí tem que ficar nessa palhaçada aí pois eu tô esperando tem jeito porque sempre né a pica a pica a pica se a gente vamos embora e depois me lembra de eu passar a grana desse carro aí para você vamos pegar a chavinha agora 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 grana eu vou te fazer o pico dos 10 aqui é oito quatro oito quatro aqui ali foi né 484 já foi cara foi uma porra tá louco bradoc 10.000 tá me tirando faltado né mas você não me tirar voltar ligado que eu sou bobo não foi mesmo dizendo que não é porque não tá louco acabei de fazer manda calma aí não não tu não fez nada meu galo aí 484 ai meu deus calma aí acabei de fazer uma transferência de 10.000 cara eu tenho só que 6.000 agora eu tava com 16 juro você já transferência cara tu fez errado pangou tava escrito bradoc não tá bradoc e bradoc meu é ebraímo acho que era isso aí mesmo ebraímo rapaz eu queria passar pra mim cara não não juro pra você calma aí deixa eu conferir aqui deixa quatro oito oito quatro tu não passou para mim senão eu veio aqui cara eu jamais ele fala para ti que não vem calma aí como eu não passou e que eu vou 10 mil calma aí vou parar a gravação e vou ver aqui para quem que eu fiz tá maluco eles estão discutindo desgraçado tá mesmo escutando claro cara cara não vai te ver aqui eu tô sem nada vai lá vai lá que eu tô sem nada suja viado não não tô não eu eu dei pra mulher eu dei pra mulher eu dei pra mulher é passa lá vamos lá eu quero ver o barraco escutei malandrão vai lá cara o velho eu fiz 10 mil errado vai puta que pariu é 10 mil velho mas eu não vou deixar bateria vai me estar fazendo eles estão planejando aí ó pessoal valeu mano obrigado hein valeu tamo junto e essa polícia aqui gente não diz no onde comprou se tem legal receba denúncia eu só vim averiguar por isso que eu tô vindo aqui conversar o senhor os meninos podem tá puxando a placa tá averiguando numa boa tem problema os que estão para dentro não são nossos que estão para fora é de amigo aí você tem que falar com a pessoa que dá para dentro você pode ficar a vontade aí e ver que todos são veículos nossos aí tá certo tá ok eu me responsabilizo pelo que tá aqui dentro pelo que tá aqui fora não responsabilizo não só vou para ele beleza pode puxar a placa dos veículos aí eu vou aguentar aqui pode chegar aqui eu vou põe um aqui ó por favor e os donos aí eu tô o que tiver de errado pode levar viu que não é nosso não por isso que eu vim só averiguar isso eu quero que vocês entendem entendeu que pior é que essa urus verde aqui é minha doutor quiser ver aí oi já volta aí calma aí beleza 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 só tem que essa urus verde aqui ó a minha aqui ó de branca aqui ó posso tá pegando a sua identidade senhora não só quem que é o frank tcp o frank tá aí aguarda aqui ó bom branco ele tá aí onde é o frank frank que merda que deu aqui gente foi o spider que falou o frank tá aí que vai brincar só para destrancar o carro aqui do polícia não não precisa destrancar não por beleza se quiser puxar só pega o id dele me passa o rg aí ô o frank faz a favor cadê o marreta a marreta já destrava aí branco me passa o rg por gentileza olha o frank tá dormindo por os verdes aqui tá tudo tudo legal aqui beleza os verdes mano alguém tem o rd do frank o rd do frank aí ó ele me mandou de a polícia tá resolvendo um negócio no e-mail esse aí não tá aí não ele tá aqui é de quem é dele ele tá resolvendo uma parada no e-mail aí já falou com Deus já tá lá no e-mail lá conversando com Deus tá bom aí a gente está tudo em braço na polícia tá sim pode lá que esse carro é dele tranquilo não não nós é mas eu tô tranquilo que eu não é tudo lá que é uma coisa não é nada foi rapaz que eu já tô olhando é tudo lá que é mdp 4f 8 9 tudo a gente viu sim você também tá me calhar mas eles estão vendo a volta aí pô meu amigo tá tranquilo só o senhor conhece o rapaz do golfe né o golfe vem aqui na frente quando o golfe cinza de camiseta branca ali ele tá resolvendo um negócio no e-mail já falei para o policial que tava do lado lá você vê aqui ó esse aqui é bom ser alguma treta vem ver a gente conhecer não conhece não é que deu um rolo aí aí ele tá resolvendo negócio lá veio Deus aí entendeu aí mandou ele conversar com ele lá no e-mail pior rapaziada eu quero ficar em cima para ver do cara tu faz um ginásio da porra em cara muito gratiano maluco muito gratiana proteína maquinavena buri aqui ó é uma bombada hein cara é rapaz aqui é enorme como malhação malhação malha quanto dia vim ele malha 3 dias daquele jeito eu digo aqui ó ó aqui é natural aí natural aí ó homem bomba tu quer ir na mão com ele aí ó eu vou ter que não quero machucar ninguém não eu sou amor e paz eu boto mil no teu peito aí mano pra ver se esses muque aí é alguma coisa aí ó pega no muque aí pega no muque aí pega no muque aí 5 mil 5 mil 5 mil essa merda aqui pega aí pra você ver se é muque mesmo rapaz é maluco aí pode passar aqui é de ferro rapaz aqui é de ferro rapaz aqui é de ferro maluco opa paisão 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 quem sabe a galera mais uma de fora ali fica a saber falar que você pode morrer aqui dentro fica quieto ai sai 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 ai cê pede também né português agora tu fala na moral vai churras não não dá cara por causa da polícia é é é é é é é caralho prenderam o moleque ali foi Agora tá complicado aqui, né, cara? Agora não dá, dá um ciclo lá, depois você volta aí, pô, aguenta aí, aguenta aí Dá uma aguinha aí, pessoal, bombada que tá com sede Vai lá comprar água, pô, corre ali, corre ali Dá uma água aí, véi, tem como não? Vai lá, cara Eita, pega É de menor, de menor, rapaz, de menor Você é a polícia, criança de moto lá, criança de moto É sério Alguém consegue levar o carro dele pra DP lá? É invisível, maluco É criança, rapaz, tá de moto Tava invisível, cara Passou, passou, passou Invisível mesmo Ele vai subir aqui, ó É criança, cara, é criança Não, fica tranquilo Criança não pode dirigir e ver aí com o diaduto, cara Você denuncia Sei lá, cara Criança não pode dirigir e ver aí com o diaduto Eu sei lá, cara, sei que tá dirigindo Meu amigo Oi Valeu, obrigado pela compreensão Valeu, mano Se vocês precisarem aí, pode chamar a gente, tá bom? Eu preciso, cara Eu preciso de uma ideia que você agora é sério agora Chega aí, chega aí, chega aí Eu tomei uma multa, vem cá, vem cá Vem cá, vem não, vem cá Chega aqui, aqui, aqui Eu não entendi Tracionamento de veículo Só que meu veículo tava quebrado, cara Aí eu fiquei esperando um tempo Entendi Pra tirar ela na garagem Aí pessoal, tem água aí? Não Explica na prefeitura É que a gente não consegue tirar Tem água aí? Aguinha, aguinha Hidratada Fala com os caras lá, explica lá com os caras Você quer dar uma olhadinha lá no... Entendi Depois que ele sai, tu vai pegar o lockpick aí, né? É, é uma ideia, né? Falou, rapaziada Aí, irmão, cuidado aí, hein? É a ideia, mas é sempre que tá com a grana, não é? Troca a grana aqui pra comprar Só que o da bom, tem que ver isso aí, cara Tem que me dar um pouco do que o dinheiro sujo lá E vamos dividir o outro Não, mas a gente já vai, a gente já vai... Entendeu? Não, a gente já vai dividir aquele dinheiro, entendeu? E eu, tipo assim, eu já gastei uma lockpick Você viu lá, né? Que eu já gastei uma lockpick Aí a gente só vai dividindo o dinheiro E o valor da lockpick A gente vai batendo no que a gente ganha, entendeu? Ainda vai ganhando, dividindo o... O lucro Aí eu já perdi 10 mil, véi Isso é merda aí Aí quando eu pegar o dinheiro daquela mulher Eu já passo transferência pra você É, tu perdeu 10 mil Eu vou acreditar em tu, tá ligado? Não, eu não perdi mesmo, juro pra você Perdi, fiz pra... Pra um tal de brava do lockpick, sei lá Calma aí Entendeu? Cara, 45 mil sujos de 31 pra limpo Tipo assim, ó Tu vai ter que ir, sei lá, velho Tipo de me passar pelo menos 6 mil aí, né? Voltei, vai lá, pega lá Vai lá, vai lá, compra lá Fica ali sacar o dinheiro, bora Bora, 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 bora Botei, botei, botei Sobe no carro aí, vamos ele sacar Sacar o quê? Sacar o dinheiro? Não, pô, faz transferência Faz transferência Eu fiz transferência lá Transferência sai do... Sai do... Do banco? É, do banco Tu tem certeza? Eu acho que não Certeza, certeza Ué, eu te fazer uma transferência de 10 mil, pô Ah, meu irmão, mas é que assim, ó Você tá no banco, no banco Eu tenho que sacar primeiro Depois eu posso fazer transferência Não, primeiro você faz transferência aí Ô, caralho, que isso, irmão? A transferência é o do banco Tem o do banco e o da carteira, tá ligado? O do banco, você faz transferência Sai do banco Vai lá, fala pra você ver Eu já descobri isso Vai lá Veste o carro, cara Anda logo Eu sou assim mesmo Fica tranquilo aí Não te abovore Cara, deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó Ele vai sumir depois, né, da garagem também Eu não vou pegar seu carro, não, cara Tá louco? É, hoje mesmo Você é a única pessoa que tá aqui pra me ajudar, uai Mesmo assim, cara Eu prefiro ser teu amigo assim, desse jeito, entendeu? Uhum Eu quero que tu respeite o meu pensamento, pode ser? Então tá bom Vou respeitar Então tá, isso, velho Pegar ali Pegar ali pra nós fazer a cara Esse cara para o carro no meio do ca... Ai, ai, ai Tira esse carro da calçada aí, ô, palhaço Só uns off-runner aqui Pode ser, cara Pode crer, qual que é o passaporte aí? Sabe onde pinta? Sabe onde pinta? Vixe, aqui tá movimentado, hein, velho Tem um quem vai me atender aqui, não? Só um minuto Caralho, deixa eu achar a pinta aqui Deixa eu achar a pinta aqui Calma aí Pera aí, irmão A vó Marreta? Paulo Muzi? É isso aqui? Tá na mão, meu bom Blindão Fala aí, mano Blindão Tá na mão, tá vão? Jato, deixa eu pegar lá pra dar um Pô, transferência Beleza, beleza Caralho, tem uma nota Faz aí Mas acho que essa aí tá manovar um Quatro, dois, cinco Olha esse tanquinho Nossa, olha Que tapou Não tem desconto, não Olha Vamos ver se é rápido Vamos ver se é Tá bem Ó, pega na roça Quanto você aguenta na roça? Passaporte Quatro, dois, cinco Que isso, que isso, hein? Que isso, papai, não? Que esquisitão Tá bom, Marreta? Isso aí Qual foi? Boa, aquela mesma, cara Ô, mano Caralho, caralho Caralho, gente Como funcionaram, mano? O 0-2 e o... Olha o chefe Tranquilo Mano, mano Uma flexãozinha Flexão, flexão Transferência Faz três mil Transferência aí, ó Passaporte Eu tenho ali o meu, cara Passa a flexão Deixa eu guardar Ô, Coringuinha Quatro, dois, cinco Vai ficar bater no meu carro agora Passaporte Esse cara nos close daí Fazer uma salva Qual a porrada dele? O carro branco ali, meu queridinho Qual foi, maluco? Qual foi? Quatro, dois, cinco Ih, tá com chavinho na porta aí, ô Matheus Caralho Caralho Vim bater no carro Pega, eu vou pegar lá Calma aí, calma aí Ué Achei que você tá... Eu não peguei ainda lá Fazer quatro, dois, sessenta mil aí Eu peguei três pra mim E duas quatro Beleza O Lerna foi pegar lá Tem meia três aí Vem se a cair Tem três chavinhos Vem ter roubado logo de uma vez Ah O Lerna foi pegar ali, ele fora ali Pra pintar, mano Dá um dia, né? Bebe Vou pegar, espera aí fora, espera aí fora Gente, é um rolo aqui, hein Só rapidão Só dá uma tendida na galera aqui, mano É um rolo É o boge da chavinha aí, tá foda essa porra Mas é, mas tá caro aí, 20 contas, né? É Ô, me diz uma coisa, mostrando um parceiro Tá pintando os carros aí? Tá pintando Ah, então tá bom Valeu, vai Aí, mano 40 É Sobra 20 Tá bom E esse bombado aí? Tá dando tipo dois mil, tá ligado? Pouco de coisa Dois mil? Matou Como é que eu faço pra plantar o tamanho, hein? Não, atende o Bob, não Chega aí, deixa eu passar o Bob aqui Tem que malhar bastante, trota Aí, ó Eu já levanto 20, 10 de cada Não é, Matriz, vem cá, mano Aí, beleza Para a mão Não, atende o Bob não, Cunha E o Frank tá aí, é? Tranquilo, tá de nada Ah, peixe ele no HP lá Bora, Cé E esse bombado aqui, hein? Bora, Cé Bora, Cé Bora, Cé Viu? Pois é, eu falei pra eles É isso aí Esse que nessa palhaçada De um monte de gente Tá vendo o bagulho Em vez de entrar dentro do bagulho Pra conversar, não Eles ficam pedindo pro cara Ficar pro lado de fora do mundo Lá no poder, rapaz O certo é pedir pra entrar, né? Claro, pô Ele tá lá pra dentro Ó, o cara que chega com o carro Ih, não tá aí não Da frente, eu acho Não, ah, não é ali, né? Tá lá, lá, aquele carro lá Aquele carro lá Lá na América Lá na Algarada Lá na estacionamento 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 Não, não dá pra achar Aqui não dá não Não, quando passa Eu acho que automaticamente Tá quitado Tá ligado? Eu espero que você passaporte Ah, por que que não leva Que esse carro ali Não tem que estar aberto, né? Tá aberto Mano, levar que esse carro De dois mil meses Foda-se É, levar tudo aí Agora então Levar tudo, mano Mas não vale a pena Gastar loco não É, não Gasta loco não Gasta loco só em carro Que nem esse aqui O super também dá Só pra favela de novo Fala que eu Fala de novo Mais uma vez Vai se tem carro lá Vai reto, pode reto Pode reto, pode reto Por aí mesmo Sobe por aí Ah, tá ligado? É lá perto do Coisa lá mesmo É lá perto do desbanjo Só seguir a marcação É aí que você sobe Não, é aí que você sobe Sobe aí Sobe aí que eu acho Que não vai ter ninguém Lá vai ter gente Tá lá, tá ligado? Eita Rapaziada Vou parar esse vídeo por aqui Pra não ficar muito grande, velho Senão vai estender demais Aí pra vocês Acompanha o próximo vídeo Ver o que que vai virar O vídeo aqui tá show Chuchu, beleza Certinho, legal Gostosinho, na azeite Deixa o seu like Demorou? É nóis, rapaziada Tamo junto